Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitares. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área que o tira, podes observar o lagarto de água? O lagarto de água é uma espécie exclusiva da Península Ibérica e em Portugal existe a nódita do rio Tejo. Este lagarto é robusto. Calda longa, ficou esverdeada e amarelada. Durante a época de reprodução, fica com a zona da garganta e da cabeça azul. O lagarto de água tem diversos predadores, como aves de rapina, lontras e jinetes. Quando se sente ameaçado, liberta a cauda para enganar os predadores. E tu já viste um lagarto de água? Tchau, tchau.